Além desse repórter, outros profissionais foram demitidos da emissora, como eu já falei aqui, que foi demitido também um editor do programa. E você vai ver vídeos que foram colocados nas redes sociais falando desse pix que foi desviado e falando também desse outro acontecimento envolvendo o repórter. Ele foi flagrado por algumas pessoas e essas pessoas falaram que ele estava embriagado, por isso que aconteceu esse acidente de trânsito. Está tudo ruim para esse repórter. O golpe do pix e também o acidente de trânsito que aconteceu com ele. Acompanhe agora esses vídeos. Ladrão, é! Eu não gosto de ladrão! Eu não gosto de ladrão! E me tem a mão no dinheiro da criança, a criança chega e faleceu. Aí quando é a favela, eles metem o pau na favela! Metem o pau na favela! E agora isso? Quem é o ladrão agora? Eu não gosto de ladrão! Marcelo Castro, meu amigo, a gente dá exemplo, fazendo aquelas palhaçadas pela televisão que não gosta de ladrão, não gosta de ladrão. E aí, ó, meteu mão que as redes sociais estão tudo aí espalhando aí, ó. Está tudo aí espalhando aí, ó. Espalhando. Que o cara não gosta de ladrão, não gosta de ladrão. E agora em Juca, cadê Juca? Em Juca! Cadê Juca? Ladrão! Ladrão! Descarado! Descarado, meu irmão! É! Cadê Juca? Está esperando o Juca na cadeia, viu? Vai pra caramba! Ô, pai! Eu sabia que um dia eu ainda ia me bater com você! Não, deixa eu lhe falar, você tem que ser cara homem e assumir o que você fez, que naquele dia ali você estava bebendo, pai! Você prova que eu estava... Você estava bebendo, você estava bebendo e você é playboy porque você é um preto e um favelado. Você é o primeiro a botar a cara na tela. Mas quem vai botar a cara na tela é você, rapaz. Está ligado? Porque você é playboy, velho. Então você tem que ser pelo certo, assuma seus atos, rapaz. Seja cara homem, rapaz. Seja cara homem, seu comédia. Seu comédia, seu playboy de merda. É o que você é, rapaz. Viu? Só que pelo seu coração, você está aqui em minhas áreas agora, otário. Playboyzinho de merda. Seja cara homem, rapaz. Tem que ser pelo certo, porque você é um pobre e favelado. Eu vou ser o primeiro, rapaz. A botar qualquer ideia. Precisa aqui, meu irmão. Vai desculpando aí. Esse descarado, rapaz. Playboyzinho de merda. Agora fica aí parecendo um otário se escondendo dentro do carro. Abestalhado. Está achando que a gente tem medo de você? Playboy de merda. Abra a porta. Abra a porta, rapaz. Para você ver qual é mesmo. Abra aí. Abra a porta. Playboy de merda. Se sai a merda, você é na manha, rapaz. Você é na manha. Primeira edição. Você acompanhou aí essas informações. Esse repórter agora está em maus lençóis. Ele está sendo acusado de desviar esse dinheiro. Ele também está sendo acusado de provocar um acidente de trânsito. Está tudo ruim para esse repórter. Hoje em dia, ou a gente trabalha certo, ou então nós podemos sofrer as punições. Porque o povo realmente não perdoa. E quando vê na rua, vai confrontar. Como você acompanhou nesse vídeo. Vou falar agora coisa boa. Se você quer uma moto confortável, bonita e econômica, você tem que ir para o lugar certo. Loja Chinerai Paula Afonso. Esse sim é o lugar certo. É ou não é? Temos a moto que você precisa para ir trabalhar, estudar, passear. Você não precisará mais andar a pé, Tiago Santos. A gente trabalha com toda a dedicação para agradar o cliente na hora da compra da sua Chinerai. Cumpre sua moto à vista ou dividimos no cartão em até 18 vezes. Não perca essa chance de comprar sua moto Chinerai. Temos ainda serviços de oficina. Para mais informações, é só você chamar nesse número do WhatsApp que você está vendo aqui. No rodapé do seu televisor, que é o 075-991-60-8104. Acompanhe também nosso Instagram, Chinerai PA. Loja Chinerai Paula Afonso. Agora com nova direção do nosso amigo Fábio. Ficamos localizados às margens da BA 210 no BTN1 aqui em Paula Afonso. Vá de Chinerai, meu amigo, que é bem melhor.